Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, muita paz, muita alegria e viva! Como disse Vinícius de Moraes, ah meus amigos, não vos deixeis morrer assim. O ano que passou levou tantos de vós e agora os que restam se puseram mais tristes. E de ver vossos clínicos, vossos analistas, vossos guias espirituais e tomai sol, tomai vento, tomai tento. Amigos meus, eu me via prometido não entrar este ano em curso quando se comemorava o 1964 aniversário de um judeu que acreditava na igualdade e na justiça, de humor macabro ou ânimo pessimista. Anda tão coriácea esta república, tão difícil a vida, tão caros os gêneros, tão barato o amor que pombas! Eu creio, malgrado tudo, na grande vida generosa que está por aí. Creio no amor e na amizade e nas mulheres em geral e na minha em particular. Nas árvores ao sol e no canto da juriti sou um crente. E por que não o ser? A fé desentope as artérias, a descrença é que dá câncer. Pelo bem que me quereis, amigos meus, não vos deixeis morrer. Muni-vos também de bons cajados. E perlustrai montanhas, parando para observar os gordos besouros açugar o mel das flores inocentes que desmaiam de prazer e logo renascem mais vivas, relubrificadas pela seiva da terra. Parai diante dos véus de noiva que se despencam virginais dos altos rios. E ride, ao vos sentirdes borrifados pelas brancas águas iluminadas pelo sol da serra. Respirai fundo, três vezes, o cheiro dos eucaliptos a exudar saúde. E depois, ponde-vos a andar para frente e para cima, até vos sentirdes levemente taquicárdicos. Tomai então uma ducha fria e almoçai boa comida roceira, bem calçada por pirão de milho. O milho era o sustentáculo das civilizações índias do Pacífico e possuía status divino. Não abuseis da carne, nem dos ovos, nem das frituras, nem das massas. Mantende, se tiverdes mais de cinquenta anos, uma dieta relativa durante a semana, a fim de que vos possais esbaldar nos domingos com aveludadas e opulentas comidas gostosas. Fazei, de seis em seis meses, um check-up, para ver como andam as vossas artérias, vosso coração, vosso fígado. E amai, amigos meus. Amai em tempo integral, nunca sacrificando ao exercício de outros deveres. E esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Viva, desfrute essa vida, porque você tem direito de viver. Mesmo que alguns não queiram, cuide bem da sua saúde, faça a sua parte e afaste toda a doença da sua vida. Que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, através dela, seja hoje lavado, purificado, restaurado. Através desta água, Deus afaste todo o mal da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Padre Abério Cristi.